Eu vou chamar a Mariana Janjácomo para a gente comentar sobre uma nova pesquisa que sugere que os eleitores democratas estão cada vez mais preocupados com a apetidão mental de Joe Biden após o debate promovido pela CNN. É uma apreensão que não é apenas dos eleitores democratas, é também dos integrantes do Partido Democrata, né Mariana? E isso, Uribe, exatamente. E é uma percepção que piorou, né? Então essa pesquisa mostra justamente isso, como a percepção sobre a postura de Biden piorou depois desse debate da CNN. A pesquisa feita pelo YouGov em parceria com a CBS mostrou que 72% dos eleitores nos Estados Unidos não acham que Biden tem a habilidade mental, a capacidade cognitiva para ser presidente dos Estados Unidos. E isso representa um aumento, viu Uribe? Porque quando essa mesma pergunta foi feita em 9 de junho, ou seja, quase um mês atrás, 65% dos eleitores disseram que achavam que Biden não tinha condições de continuar sendo presidente dos Estados Unidos por mais quatro anos. E agora, depois do debate, esse percentual subiu para 72%. A situação de Trump nessa pesquisa é melhor, mas também não muito, tá? Porque 49% dos eleitores julgaram que Donald Trump também não tem a capacidade mental, a capacidade cognitiva de ser presidente dos Estados Unidos mais uma vez. Então é uma pesquisa que reforça a sensação de desânimo com as eleições aqui nos Estados Unidos. As pessoas não queriam ter que escolher entre Trump e Biden mais uma vez. E depois do debate, criou-se uma crise dentro do Partido Democrata com alguns nomes pedindo para que Biden desista e ceda lugar para outra pessoa, para que outra pessoa dispute as eleições. Isso apenas cinco meses antes do dia da votação, né? A questão é, quem seria essa pessoa? Então a gente até preparou uma arte, vai mostrar para vocês com os possíveis nomes ali cogitados pelo partido. Primeiro, claro, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala Harris, em 2020, foi uma grande promessa, primeira mulher vice-presidente do país, uma mulher negra. Então havia muita expectativa também pelo fato dela ser mais jovem, de que talvez fosse se tornar a candidata agora em 2024 do Partido Democrata. Mas Kamala Harris não teve protagonismo e hoje não é um nome considerado forte na política americana, não forte o bastante para concorrer contra Donald Trump. Mas é claro que muita gente pensa nela logo e imediatamente por ser a vice-presidente dos Estados Unidos. Também alguns governadores, como J.B. Pritzky, que é o governador de Illinois. Gavin Newsom, governador da Califórnia, que tem tido cada vez mais destaque aqui. É uma liderança jovem do Partido Democrata, que começa a despontar. John Shapiro, governador da Pensilvânia, Gretchen Whitmer, governadora de Michigan. Então são nomes ali importantes dentro do partido, mas a questão é se algum deles realmente seria forte o suficiente para levar uma candidatura até novembro e derrotar Donald Trump. É por isso que o partido se divide tanto agora nesse momento. Há aqueles que querem que Biden desista, mas há aqueles que defendem o contrário, que defendem que não, que fazer isso agora seria admitir a derrota, seria dar um tiro no próprio pé. Então pedem para que Biden continue nessa disputa e ele mesmo já deu sinais de que não vai desistir. Porque o que acontece também é que para que ele seja substituído, primeiro ele tem que desistir. Não tem como o partido tirar Joe Biden, forçá-lo a desistir dessa corrida. Ele já conseguiu os votos suficientes nas prévias eleitorais para ser o candidato do partido. Então primeiro Biden teria que desistir e ele não dá sinais disso, muito pelo contrário. Diz que vai continuar, fez um discurso na sexta-feira dizendo que já não debate como antigamente, é verdade. Então reconhecendo ali o desempenho abaixo do esperado, mas dizendo que sabe falar a verdade e que pretende vencer as eleições. No domingo Biden ficou com a família em Camp David e foi incentivado pelos familiares também a continuar. nomes fortes do partido democrata como Barack Obama, Bill Clinton, a própria vice Kamala Harris também já saíram em defesa de Joe Biden. Por isso é improvável realmente que ele desista de fato, apesar da pressão que ele está sentindo nesse momento. Agora a questão é como isso acaba desunindo ainda mais o partido, criando uma divisão no partido democrata, entre os integrantes, entre os doadores de campanha e como que isso pode afetar a corrida até novembro. Imagina só, se você tem um partido desunido por trás de você, realmente é uma situação muito complicada, é uma situação muito difícil para Joe Biden agora e fica ainda mais difícil depois dessa decisão da Suprema Corte, Uribe Tainá. Mari, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da repercussão de momento, é claro, uma decisão que sai há pouco tempo, ainda alguns personagens dessa esfera adversária política estão se posicionando, mas como é que cai na campanha de Joe Biden? O que você tem ouvido, não só do que está sendo declaratório, de que a gente tem visto de posicionamento público, mas também no bastidor, já era uma decisão esperada também para a campanha, como é que eles precificam a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos? Era, já era esperado, Tainá, tanto que o comunicado do Biden saiu logo em seguida, é uma decisão, veja só, de 119 páginas da Suprema Corte, logo em seguida a campanha de Joe Biden já soltou a declaração, né, dizendo que isso não muda os fatos, não muda o que aconteceu de verdade, então isso sugere que, claro, a equipe de Biden já estava preparada, já tinha esse comunicado preparado há tempos, porque realmente é uma decisão importante da Suprema Corte, que dificulta a posição de Joe Biden, que dá vitória a Donald Trump, mesmo que não a vitória exatamente da forma que ele queria? Sim, mas isso também já era esperado. Os analistas aqui já tinham visto, pela postura dos juízes mesmo, quando ouviram os argumentos, tanto da acusação quanto da defesa sobre esse caso, que iriam pelo caminho do meio, que não iriam dar a imunidade total a Trump, mas também não iriam negar completamente. E isso era tudo que Trump queria, na verdade, claro, né, que na verdade ele queria a imunidade total, mas isso dificilmente aconteceria. Então, dentro de um cenário possível, era a vitória que ele queria, porque assim volta a discussão sobre esse caso nas cortes inferiores, ele ganha tempo, o julgamento é adiado só para depois das eleições, e se ele ganha as eleições, consegue se livrar desse caso por uma série de manobras ali, como o presidente dos Estados Unidos. Então, isso realmente já era esperado. E aí é muito importante a gente lembrar também que foi uma decisão tomada pela maioria conservadora. Seis juízes conservadores contra três juízes liberais, e desses seis conservadores, três foram indicados pelo próprio Donald Trump. Então, já era esperado que os juízes fossem legislar dessa forma. A equipe de Biden já vinha trabalhando com essa possibilidade e com como também lidar com essa questão agora para reforçar um dos pontos que é um dos principais da campanha de Biden, que é o de que ele é o único defensor da democracia, que ele é a única alternativa para que a democracia continue viva nos Estados Unidos. E isso casa muito com a opinião dissidente de uma das juízas, uma das juízas liberais, a Sônia Sotomayor, que escreveu que teme pela democracia do país com essa decisão da Suprema Corte. Então, Biden tenta pegar carona nisso para fortalecer essa tese de que há movimentos antidemocráticos acontecendo nos Estados Unidos para favorecer Donald Trump e de que ele é o único guardião da democracia, a única alternativa possível para que a democracia continue aqui no país. E a Sotomayor, ela vai além, ela fala que estão colocando os ex-presidentes acima da Constituição dos Estados Unidos. Então, é um ponto que vai no descompasso da maioria da Suprema Corte americana. Sempre é importante a gente reforçar. Donald Trump não teve uma vitória na decisão em si, porque é uma imunidade ilimitada, ele ainda pode ser condenado. A questão é jogar para depois do processo eleitoral. E a gente fala que o Brasil é o país do inacreditável, viu, Mariana Janjácomo? Mas os Estados Unidos também, porque Donald Trump pode dar imunidade a ele próprio como presidente dos Estados Unidos. É algo inacreditável. Exatamente, não, Iribe. E toda essa questão, né, dele poder concorrer à presidência estando condenado, a gente se perguntava muito sobre como seria isso, né? Ah, mas se o Trump for condenado, ele ainda pode concorrer à presidência? Você pode, porque aqui você não tem essa questão da inelegibilidade, né, como no Brasil. E é um cenário inédito aqui, né, como a gente fala muito, eu tenho falado muito essa palavra inédito. Então, até quem cobre política há muitos anos aqui está bastante chocado com tudo o que está acontecendo, porque diz que são águas desconhecidas, que ainda não foram exploradas e que a gente está entrando agora nesse cenário eleitoral. São muitas possibilidades desconhecidas e que deixam de verdade até esses analistas mais experientes aqui, muito impressionados e curiosos e ansiosos para entender onde é que tudo isso vai parar, qual vai ser o final de tudo isso, porque são muitas variáveis novas nesse cenário eleitoral. E num ano que, como eu disse, né, que a população em geral está desanimada, né? Se a gente lembrar da última eleição, que era um sinal, um símbolo de esperança, né? As pessoas estavam com pandemia, com protestos por causa do George Floyd, no país todo, um país em ebulição, e as pessoas querendo muito uma mudança e apostando todas as fichas na eleição. Nesse ano, ao contrário, nesse ano, pelo menos o que eu sinto aqui, né? As pessoas estão desanimadas, não queriam ter que escolher entre esses dois mais uma vez. E aí você tem essa avalanche de novidades, de cenários inéditos e possíveis até novembro.